Muito bem pessoal, então vamos agora fazer funcionar essa questão aqui do nosso server. Então veja o que aqui nesse componente que é authentication, aqui manager, vamos no events, authentication, ele está true, certo? O que ele faz? Ele espera aqui por um user, por um password, certo? E as duas variáveis aqui, boolean e users. Então o que eu vou fazer? Ele está passando o true, ou seja, a pessoa vai ter acesso. Está liberado. Então a gente poderia dizer o seguinte para ele, se o meu user, veja que nós temos aqui user e password, se o meu user, por exemplo, eu vou deixar fixo agora, vou botar aqui nele, tá? Mas eu poderia botar, fazer com que ele analisasse essas informações de um cadastro de usuários lá no banco de dados, poderia fazer, certo? Então eu vou fazer agora um pouquinho mais simples, que é para mostrar a essência para vocês, tá? Password e password for igual a, por exemplo, neri, vou botar aqui 234, vagabundinha assim só para testar aqui. Então se for, se o usuário for igual a neri e a password for igual a 234, certo? Então a gente vai dizer que o valid é true. Então vamos tirar o ponto e virou aqui, se não, a gente vai dizer que o valid é falso. E ponto e virou, pronto. Tá ok? Então desta forma aqui, pessoal, agora a gente está exigindo aqui uma validação para ter acesso ao meu servidor. Então vamos rodar esse servidor aqui. Aqui, ó. O form server está rodando, certo? Beleza. O formulário server aqui já está rodando aqui. Agora vamos para o meu client, certo? Vamos pegar aqui no client, certo? E vamos acrescentar um SQL Connection, SQL, SQL Connection, certo? E olha só, pessoal, a gente vai, vamos desabilitar o login aqui. E vamos, ou podemos até habilitar ele para a gente colocar o usuário e a senha, certo? Olha só, vamos botar aqui o driver, datsnap. Se você mudar, conectar, vai pedir o usuário e senha. Vamos botar aqui, um, dois, três, quatro. Vamos dar um ok. Olha só, pessoal, autenticação, suas credenciais aqui não são válidas. O que aconteceu? Deixa eu desmarcar esse cara aqui. E vamos colocar isso aqui aqui dentro. Na verdade é aqui dentro que eu tenho que colocar. Eu estou vendo aqui, ó, a user aqui, dentro do driver. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o user, que vai ser o NERI. Nós temos aqui a password, que vai ser então, aqui, ó, autenticação, password, que vai ser então a minha senha. Então, está aqui, um, dois, três, quatro. Se você agora mandar ativar, pronto, conectou, beleza. Está certo? Olha só, que bacana que é isso, hein? Então, pessoal, é muito importante. E aí, o que você poderia fazer? Você poderia fazer o seguinte, você poderia vir aqui e poderia dizer, ó, vamos botar aqui um usuário, um usuário e uma senha, por exemplo. Poderia fazer isso para fazer essa conexão, tá? Poderia fazer isso aqui, é o caso de dito usuário e dito a senha, se é válido ele vai ter acesso, se não é válido ele não tem acesso, tá? Eu vejo que se eu botar aqui NERI, NERI 1, certo? E tentar conectar, já deu problema, é NERI, tá ok? Beleza? Percebam que eu nem gerei aqui o generate aqui, para ele gerar as coisas. Vejo que, na verdade, eu não fiz nada disso aqui, porque isso aqui já é outra coisa, né? Isso aqui é para poder usar os métodos lá do meu servidor. Estou falando estritamente aqui da questão da senha. Isso aqui, tanto é que eu vou deixar como o 1t1 mesmo aqui, certo? É estritamente da senha. Se você fosse adicionar, por exemplo, se você fosse adicionar aqui, deixa eu só ver, deixa eu mostrar aqui para vocês os parâmetros, por exemplo. Parâmetros. Olha o que eu estou vendo aqui. Então, aqui o que nós temos aqui? DS, User e Password NERI. Estão vendo isso aqui? Poderia até pegar esse código de dito, pegar todas as informações e enviar isso aqui também manualmente. Também seria possível fazer isso, ok? Então, existem muitas possibilidades aqui. Se você viesse aqui, vamos criar aqui um DatSnapClientModule por aqui mesmo, certo? Vejo que ele vai chegar aqui, ele vai pedir a porta. Você lembra que antes, olha aqui, eu não coloquei o usuário e senha, né? Não coloquei. Então, se você botar aqui, então, oneri1234 e testar, opa, a conexão foi realizada com sucesso, ok? E aí, você poderia finalizar, poderia criar, poderia, aqui, está vendo aqui, o que ele fez? Ele já vem aqui, já colocou o usuário e senha nesse Datamodule, certo? Ele botou tudo isso aqui também, olha só que interessante. Então, está tudo prontinho para você trabalhar normalmente. Aí, o que você poderia fazer? Simplesmente criar, deixa eu pegar aqui, simplesmente botar aqui um campo usuário e senha e enviar esses dados para lá para verificar se você tem acesso ou não ao administrador. Então, pessoal, essa é uma questão muito interessante. Vale a pena vocês estudarem, se aprofundarem, usarem a questão de banco de dados. Talvez nesse curso mesmo ainda eu faça alguma coisa aí mais ali para o final do curso, ok? Vamos ver se vai dar tempo de implementar isso ou não. Um abraço, até mais e tchau!